Tá procurando utilitário Autoshop? Tem também, meu amigo, é isso aí, dá uma olhada que linda saber, ano 2012, completaça pra você, abaixo da FIPE, é isso aí, meu amigo, dá uma olhada neste lindo móvel pra Uber, meu amigo, dá uma olhada que carrinho completo, 2018, periciado, é isso aí, abaixo da tabela FIPE, 42 de FIPE, hoje por apenas 38,990, valeu? Qual vai ser, meu amigo, Mercedes 2015 180, Corolla 2012 ou Porsche 2010, é isso aí, qual desses você escolhe com a melhor taxa de mercado e pagamos até a FIPE no carro da troca, é isso aí, só no Autoshop você recebe a FIPE no seu carro, valeu, pessoal? Autoshop na Avenida Brasil e o nosso telefone é o 459971 4770, acelera pra cá, meu amigo! Autoshop na Avenida Brasil e o nosso telefone é o nosso telefone.